Muito bem hackers, hoje a gente vai criar uma baseline bem complexa aqui que foi um pedido da comunidade, do artista Vandetta e esse aqui deu um trabalhinho pra gente chegar mais ou menos próximo e ainda não cheguei, vou continuar a edição ao longo dessa aula aqui mas eu já fiz um rascunho inicial aqui, ainda não tem muitos processamentos, equalização, nada mas acho que chegamos próximo, com um certo processamento a gente já vai chegar bem próximo mas o mais importante aqui não é a gente clonar o artista, acho que essa não é a ideia a nossa ideia é sempre hackear as técnicas, entender um pouco da criação das técnicas e aplicar na nossa própria identidade então essa aqui é a baseline, super complexa o começo aqui o esboço que eu fiz aqui, até esse momento, sem processamento, sem muita coisa tá mais ou menos assim ainda falta bastante médio e agudo, falta presença, falta um equilíbrio tonal mas é claro né, isso aqui tá extremamente processado, masterizado, equalizado, o nosso ainda tá cru então vamos lá, vamos começar do comecinho aqui vou desabilitar todos os canais e a gente vai dando uma trabalhada olha o tanto de canal, vou fazer um baixo e uma outra coisa a se observar é que essa música aqui, ela é puro baixo né você ouve a música, ela não tem muita coisa, a não ser o que que baixa muitos leads picotados, complexo, caótico mas vamos lá então temos o kick aqui e o baixo principal né vou começar por esse por esse kick aqui um kick que tem bastante informações de high ó, ele tem um super high hat aqui um kick moderno de Psytrance não muito diferente de kicks modernos que a gente ouve aí por exemplo, na pasta do Kampfer que é o Protônica ó bem parecido né kick moderno de Psytrance então isso é a primeira coisa kick moderno de Psytrance e aí eu pensei em algumas camadas aqui eu não sei como o artista fez nunca conversei com ele, poderia ter conversado mas eu, pra chegar nesse baixo eu precisei utilizar algumas camadas a primeira camada é esse sub aqui que é meio que um subzão né escolhi essa onda base aqui que é do burning noise do banco do burning noise é uma onda sol basicamente aqui a gente tem um envelope na verdade eu comecei a mexer no preset em cima de um preset do da Filtre Fonic mas não tem nada a ver né acabei desabilitando tudo só fiquei com a com a onda mesmo aqui não é esse quantum base aqui já mudou tudo tanto que eu desabilitei todos os processamentos aqui na verdade mudei então eu peguei esse envelope e coloquei nesse outro filtro aqui também aqui sincopado se a gente ouvir só o sub dessa aqui você vai ver que já tá meio parecido tem muita informação você vê que tem muita informação aqui né ó como ela é uma parede sonora né mas o sub ó ó peraí que eu tô em outro aqui pegar esse do master aqui ó se a gente pega o sub do nosso ó tá bem parecido até né falta dar uma ó o subzão então essa parte aqui com esse baixo acho que já tá meio que ele tem um clique coloquei um terceiro envelope aqui fazendo um cliquezinho eu vou até salvar esse baixo aqui vou hackeando como vou chamar base van de talo vou chamar de base van de talo bom e aí o que que eu percebi ah coloquei também um EQ tirando um pouco do tirando um pouco aqui desse esse harmônico aqui e dando um upzinho aqui e ele tá em ré sustenido se não tô equivocado bom e aí temos aqui o baixo sub e uma segunda camada baixo layer o que que eu fiz aqui nesse baixo layer ah esqueci de falar que tem uma saturação também nesse segundo aqui é mais um clique né ó aqui eu peguei um preset do base canon que assim não tem nada demais é simplesmente fui passando pra chegar no no que eu queria ó ele deu uma preenchida tá vendo aqui tá gravão mas percebe como deu uma preenchida mais pra cima do espectro e eu cortei bastante aqui o sub né e dei um up aqui então aqui não tem nada demais também é ó só um equezinho nos raiz aqui mesmo envelope aqui o cutoff e uma onda PWM Juno é uma onda pulse né então fui achando até uma que se encaixasse bem que casasse vou tirar esse drive um pouco de aqui um pouco de saturação aqui usei uma outra saturação esse saturator tem se mostrado bem interessante agora aqui temos uma terceira layer que é o baixo estéreo você pode ver que esse esse baixão ele é estéreo né ele tem uma informação estéreo então a gente tem várias maneiras de fazer isso eu optei por uma mais simples aqui peguei aquele mesmo do primeiro lá que é o quantum base né é que agora é o hackeando timbres base base quanto base que já tem aqui hein base modus analog blazer grout merkabi tenha modus tenha modus cadê cadê o vandetta low enfim é o eu devo ter ah eu preciso dar um rescan nos presets aqui rescan folder on disk que é preset novo né então agora eu venho aqui no em vez de abrir fechar e abrir eu simplesmente faço isso agora deve ter aqui vandetta low aí e não era esse fodeu mas tudo bem pode ser esse o que que eu fiz aqui mesmo um preset só que eu fiz um delay meio que um has effect um tá 4 e 83 e o outro tá 17 pra ele dar esse ó e aqui no EQ cortando também até tirar um pouco aqui esse é o baixo estéreo então esse é o baixo clique esse é o baixo low ó aí eu percebi que nessa nota aqui a gente tinha uma outra coisa diferente se você observar nessa e nessa e aí temos mais uma lê criei do zero aqui mesma coisa basicamente né envelope aqui no filtro uma distorção um pouco de hyper acho que ainda tá até meio grave acho que a gente pode até tirei bastante aqui e depois dessa saturação eu vou colocar um aqui de novo eu não quero isso aqui vamos ver com os outros beleza beleza depois a gente tem um base glide aqui no começo observa aqui bom então eu fiz esse aqui super simples de fazer o que você vai fazer você vai pegar um midi e colocar três notas descendo oitavas ó oitava três dois e um sendo que há um overlap aqui né ela se sobrepõe e aí aqui no Serum você vai habilitar o glide tá o mono legato e aqui você vai controlar o tempo aqui eu peguei um baixo qualquer de preset só pela onda mesmo não importa tanto poderia ser uma outra onda poderia ser uma onda só analog basic shapes eu não quero tanto esses highs poderia até saturação talvez não essa análogo clip mais sutil um EQ depois da saturação sempre gosto de colocar saturação entre dois e aqui beleza vamos ver como ficou até agora vamos lá Vou passar para áudio isso aqui já Para a gente poder Depois a gente vai processar melhor Tirar um pouco aqui Tirar um pouco aqui Aqui a gente tem um outro baixo com noise Que é esse aqui Como que eu fiz isso? Peguei uma onda sol aqui Um pouco de pulse width modulation Um pouquinho de noise E esse LFO aqui abrindo o filtro Até vou colocar um pouco de envelope aqui de ataque Sabe? Só Aqui dá para cortar um pouco E esse último baixo aqui É o que faz meio que uma... Ainda não fiz o mid muito legal Talvez seja... Lembrando que, né galera A ideia não é copiar Com glide também, né? Então esse glide É o mesmo baixo, né? Que a gente usou Com o glide aqui, ó Um pouquinho de ressonância E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui A gente tem um epic drum No começo, né? Pode ver aqui, ó Um maiorzão que esse aqui, na verdade, né? Esse aqui tá muito agudo Deixa eu fazer uma coisa aqui Eu vou duplicar esse canal Esse aqui eu vou descer uma oitava Vamos ver o que que dá É, já deu uma preenchida E aqui outro epic drum Ao contrário, subindo E fazendo um repique aqui no final Fazendo meio assim, ó Fazendo meio que... Mesmo ritmo do baixo ali E tal Pegou a ideia? Então Aqui a gente tem o baixão normal Um baixo com mais Médio Mais presença Aqui um baixo mais estéreo Ó De repente a gente pode colocar um pouquinho Até mais de drive aqui nele Ah, Eduardo Nossa, mas é has effect Que você tá usando Caramba, se a gente passar isso aqui pra mono E esse baixo se perder Você concorda que esses daqui estão segurando? Então Então agora viria todo o processamento, né? Mas o importante é a gente saber que Qual que é a técnica aqui? Três camadas de baixo Na verdade quatro, né? Mas aqui já começa a ser um efeito mais estético Só que um bass glide Que é muito utilizado Muito comum Só que... Ah, não sei usar bass glide Pô Poderia ser esse aqui, ó Isso aí você acha Baixa um glide, ó Baixa o glide Ó Aqui é repique, né? É drum fill É fio, né? Não é drum fill Mas acho que o principal é esse esqueleto aqui, ó Esse aqui eu vou cortar mais Vou te dar acesso a esse template aqui pra você E aí Diferente, né? O glide Mas enfim Isso aqui não é glide Isso aqui é o bass Sol De repente, esse mesmo Poderia ter uma camada aqui também Ou ser sol de cima Não Não Fazer um grupo, né? E agora vem todo aquele processamento de baselines De canal por canal Que a gente vai ter Quer passar tudo pra áudio Aqui eu colocaria um Saturn Em todos eles, né? A gente vai colocar Saturn Vai trabalhar a fase A gente vai colocar um R bass 75 Ou 38 Vai mais pro 75 aqui 75 No R bass No R bass A gente vai colocar o Trans X Vamos lá. Aí é canal por canal. Tem o Wavesbox? Não. Compressor. Colocar o compressor do... Deixar um ataque aqui de 10, release auto. Duplicar isso aqui. Fazer um sidechain. De leve. E ainda colocar um... Maleful Tool ali. Vamos lá. Basicamente, esses mesmos caras aqui. Colocaria aqui. Claro, mais equalização. Mais delicada. Clipando aqui. Está vendo? Tomar cuidado com isso. Se não distorce o seu baixo. Tomar cuidado com esse Game Staging aqui. Vamos ver se não está clipando. Vamos ver se não está clipando. Não está clipando. É um Bez Estéreo, não. Particularmente, eu curti esse... Bez Estéreo aqui. Colocar aqui Colocar esse aqui também Esse aqui também Esse aqui precisa de mais processamento Se inscreva no canal Aqui nesse grupo Vou colocar um Antes eu vou colocar um Aqui E aí E aí Vou tirar um pouco de lama Vou colocar aqui também Um Blue Deixa um ataque de 10 aí Release automático Vou colocar aqui um Free Clip também Um Clipper Vamos ver se vai dar uma potência Vamos ver sempre Soft Clip E aí E aí E aí Vou colocar aqui um Hum Hum Dispensão. Happen. Proquezinho de novo. Olha como já está. 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 Esse aqui também é meio estéreo, né? A gente pode pegar aqui no Serum, sei lá, colocar mais vozes aqui, por exemplo. Vamos pegar o mesmo delay aqui. Colocar aqui. Vamos lá. 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 E aí, e aí, e aí, acertando, né? Olha o efeito. Olha o efeito de phasing aqui do cancelamento de fase. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou tirar esse aqui, deixa sem estéreo por enquanto. Esse aqui o MIDI tá errado, mas... Acho que... Mais um pouco de processamento e equalização. Agora tirar mascaramento de frequência entre um e outro. Bom, numa próxima aula a gente pode fazer mais essas ideias de leads aqui agora. Mas... Muda muita coisa. Quando você tem essa base de baixo aqui agora... É só ir... É só ir tacando coisa aí pro meio, fazendo uns grooves. Tipo aqui. É... Esse base aqui. Eu poderia fazer um... Na criação de um groove meu. É... Poderia pegar... Isso aqui é um Stab. Poderia pegar um Stab aqui. Stab. Tira aí. Que que tá tão... Tirar um pouco esses processamentos aqui. Tira aí. Dira aí. E, tira aí. Dois. Tira aí. É... Com esse Elefoto aqui. Que não deveria... É que aqui nos negócios aqui, no grupo, eu coloquei um Elefolto que não vai se encaixar Para todos, para sempre E aí, você vai criando os Grooves E aí E aí E aí E aí E vai indo Então é isso Se você quer fazer uns baixão moderno assim, então Pense em camadas E mais do que tudo, pensa em tornar o seu balanço tonal mais equilibrado, assim, bem presente em todas as frequências E isso com compressão multibanda Através da própria layering, né Das camadas Fica bem presente aqui Mas acho que ficou legal, hein Chegamos Chegamos perto aí Acho que a técnica Foi desmistificada Utilizar percussão aqui Épica, né Percussions E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí